Música As comunidades que residem ao longo dos rios Tarauacá, Jordão e Juruá foram contempladas no orçamento da União de 2016 com unidades básicas de saúde fluviais. A unidade no orçamento faz parte da política de atenção básica do governo federal. Dos 15 milhões disponíveis para cada parlamentar no orçamento da União de 2016, o deputado Cibá Machado disponibilizou pouco mais de 2 milhões para a aquisição de 4 unidades básicas de saúde para atender os rios Tarauacá, Jordão e Juruá. As unidades básicas de saúde fluviais são embarcações que comportam uma ou mais equipes de saúde da família fluvial equipadas com os materiais necessários para atender a população ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato Grossense e são parte da política nacional de atenção básica do governo federal para dar assistência médica para as comunidades de difícil acesso. Cibá Machado destinou mais 500 mil no orçamento para a aquisição de um consultório móvel que permitirá assistência médica e de primeiros socorros à comunidade rural de Rio Branco. O bom é porque você leva o serviço completo, com um custo bem mais barato, porque ao invés de levar muitos barcos para subir o rio, agora você leva um só, né? Que ele vai com toda a equipe de médicos e assistentes e tudo mais e já com todos os equipamentos montados dentro do próprio barco. Cibá Machado disse ainda que no orçamento de 2016 procurou atender áreas prioritárias do governo do estado, das administrações municipais e das instituições que têm programas voltados para assistência social. Continuo priorizando a educação, investimento nas escolas do ensino médio, investindo na UFAC, no IFAC e, é claro, também a nossa zona rural. Então, nós estamos destinando uma parte desse recurso para comprar equipamentos, por exemplo, para o Cinturão Verde de Rio Branco, retroescavadeira, para fazer reservatórios de água para o pessoal que planta hortaliças. E acompanhar também o programa do governo do estado para a produção dos açudes, para ver se nossa companheirada vão produzir peixes para vender aí para o frigorífico da piscicultura. Legenda Adriana Zanotto